Por que cabina? Por que cabina? Por que cabina? Porque Deus é que nos trouxe aqui Deus nos trouxe aqui nesse preciso momento Deus sempre escolheu um povo Em Deuteronômio capítulo 12 Versos 28 e 32 e 32 Você não vai colocar a sua bênção Mas somente no lugar em que Deus te mostra Portanto Deus nos mostrou cabina Para este tempo E por isso estamos aqui Qual é a mensagem do conforto que eu estava falando para cabina? A mensagem que temos é a mensagem de Jesus Jesus Cristo é o caminho Ele é a verdade A verdade que estamos a procurar E a vida Que nós todos procuramos Essa é a grande mensagem que temos Nós não temos outra mensagem Somente Jesus Que é o mesmo ontem Que é o mesmo hoje Que é o mesmo para sempre Gostou que o que você percebe? Você gostou do jeito que você recebeu? Sim Eu fui bem recebido Pelos pastores Os anciãos E os pais Da cidade E da nação Que é que espero de cabina? O que você espera de cabina? Eu estou a esperar o poder de Deus E eu espero que Deus venha a abençoar E tocar muitas vezes E eu gostaria de perguntar ao povo de cabina E abrir os seus corações Jesus disse Jesus disse Somente creia Fie a morte Não temas Creia somente Essa é a mensagem Obrigado